Desde a infância, tenho sonhos que de fato acabam acontecendo, porém, eles às vezes demoram meses ou ocorrem no ano seguinte. A princípio, quando me dava conta que já havia sonhado com o fato que estava ocorrendo, levava um choque. Passei a anotar algum desses sonhos em 2009 e alguns fatos se deram este ano. O fato é que no sonho eu não consigo lembrar tudo, apenas pequena parte que me deixa confuso e frustrado. Como posso acessar essa memória quádrupla ou perdida? O problema todo é o seguinte, existem hoje centrais mnemônicas que o povo tem precognição e anota, então eles vão juntando. Quando tem uma série delas, às vezes pode saber até a época que aquilo vai acontecer. É bom você estudar, são essas centrais de precognição que tem. É internacional, olha na internet.